No versículo 15, ele diz assim Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos Olha que forte, isso aqui é um detalhe que Deus está falando para a igreja, para os obreiros, para o membro, para quem está aqui hoje, aquele que é a igreja Que precioso é a morte dos santos na presença do Senhor O que significa? Que Deus te alegra quando você morre? Não, isso significa que você foi o maior investimento dele e você parou muitas das vezes porque te perseguiram Você é o maior investimento, querido, e você quis parar porque o seu marido te perturba dentro da sua casa Você é o maior investimento dele e você quer parar porque lá no seu serviço alguém está pensando em você Mas Deus pode dar um recado aqui para você Ei, querido, apocalipse 1,20 Ei, querido, as sete igrejas e os sete candiários Ei, querido, deixa eu falar aqui para você E o Senhor manda dizer para você Que você está nas mãos do Senhor Deixa eu falar aqui para você Para de perder tempo com aquilo que não te traz nada Para de perder tempo com aquilo que não te traz nada Você não vai sentir nada Você está bravo aqui? Não Sabe como você está bravo? Então agora você vai dizer para De perder tempo Hebreus capítulo 12, capítulo 1 Portanto nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha Que testemunha? Hebreus 11 Pela fé Abel ofereceu ao Senhor Hebreus 11,6 Sem fé é impossível agradar a É essa a setemunha Portanto nós estamos rodeados É só você olhar em Hebreus 11 Você vai ter que pela imunar O que é imunar? Fé Pela fé Todos eles venceram E você vai vencer Quem quer dizer nisso? Então lembra para os irmãos e falam assim Pela fé você vai vencer Já vale lembrar aí Fica melhor Fala assim Pela fé você vai vencer Para me finalizar Portanto nós estamos rodeados A grande nuvem de testemunha Deixamos o imaraço E o pecado Que estão de pé que nos rodeiam E corremos com paciência Bate mão do seu irmão Fala assim Paciência E corremos com paciência A carreira que nos dá proposta Olhando para quem? Olhando para quem? É olhar para o pastor? Você vai ver defeito É olhar para o outro lado? Você vai ver defeito É olhar para dentro da sua casa? Você vai ver defeito É olhar para quem? É olhando para Jesus Quando nós aprendemos a olhar para Jesus Nada mais nos afunda Pedro afundamos Sabe por quê? Porque olhou para o lado Olhou para o vento Olhou para a tempestade Não é porque Deus falou para Pedro Vem que ele morou a tempestade Isso daí Ele quer ver um esforço seu E hoje você vai ser Deve cheio de força Que creio nisso daí Levante o seu mão bem alto Fala assim Glória a Deus Glória a Deus Fala mais alto Fala assim Glória a Deus Deus é o maior investimento Que Deus fez Que eu na terra Que eu creio Glória a Deus Venha por essa noite De uma linda só De palma pra esse Deus Que você é o maior investimento